Mudanças importantes na tributação de previdência, desaceleração da inflação em agosto que ainda não tira o foco do Banco Central e o mercado aguardando o último episódio da série sobre cortes de juros nos Estados Unidos. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado a gente fala agora aqui no Investidor em Foco e hoje tem faixa bônus, então fica aí. Bem-vindas e bem-vindos a mais essa sexta-feira, agosto chegando ao fim, o ano se encaminhando para os últimos meses e a gente aqui atualizando vocês sobre o que aconteceu de mais quente na semana no mundo dos investimentos. Hoje tem a Gabi Soriano, o Martim Iglesias e também tem convidado especial. Gabi, como você está? Tudo bem? Tudo certo, Rê. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E você, Martim, quanto tempo a gente não se encontra? Pois é, Renata, nós estávamos juntos aí num evento aqui em Porto Alegre, né? Então, tudo certo por aqui. Muito bom. Bom, gente, vou convidar aqui o nosso outro integrante do episódio para a gente falar de um assunto super importante que é Mudança nas Regras Tributárias de Previdência. Então, eu queria convidar o Jefferson Bassic, que é gerente aqui da nossa área de PREV, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Jeff, prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Oi, Renata. Tudo bem? Prazer aí. Obrigado pelo convite. A gente que agradece você estar aqui com a gente, porque tem coisa muito quentinha para falar com quem nos ouve e tem investimentos, né? E essas regras tributárias para resgate de investimento em Previdência, algumas delas mudaram, tem regra nova em vigor. A principal delas é que, em vez da pessoa escolher entre tributação progressiva ou regressiva na hora de contratar um produto, ela vai poder tomar essa decisão na hora de resgatar, mas queria que você explicasse isso um pouquinho melhor, Jeff. É uma simplificação desse processo operacional da Previdência, hein? Olha, não deixa de ser. Não deixa de ser, sim, uma simplificação desse processo, né? A gente sabe que sempre que você vai contratar Previdência, você tem algumas decisões a serem tomadas aqui. Então, tradicionalmente, você escolhe entre o tipo de produto, né? Se é um PGBL, se é um VGBL, você vai escolher ali também em relação à estratégia de investimento, né? Desses fundos de Previdência ali que vão alocar os seus recursos e tinha também, né? Na verdade, ainda tem, mas mudou um pouco, que é a escolha da tributação. Então, essa escolha, ela acontecia até o momento da publicação da lei, ela acontecia exatamente no momento que você estava comprando o seu produto, que você estava fazendo aquela contratação, né? Então, você escolhia ali entre as duas tabelas disponíveis, que popularmente a gente chamava de tabela regressiva e a tabela progressiva, né? Essas tabelas, elas não mudam, tá? Então, elas continuam sendo exatamente as mesmas tabelas e existem exatamente as mesmas tributações. A tabela progressiva é a sua tabela que paga ali, que você recolhe o imposto de renda junto com o seu salário, né? Que você soma todas as suas rendas e na sua declaração de imposto de renda do ano seguinte, você é tributado em função da soma de todas as suas rendas, né? É a tabela talvez mais tradicional, digamos assim, a progressiva. E ela chama progressiva porque quanto mais você ganha, quanto mais você tem renda naquele ano, mais você vai pagar imposto de renda. E tem a tabela regressiva, que é aquela tabela em que o valor que você recebe não importa, o que importa é o tempo em que você deixou o seu recurso aplicado na previdência, que ela começa com 35% e ela vai reduzindo ali, a cada dois anos ela reduz cinco pontos percentuais, então começa com 35%, depois vai para 30%, assim por diante, até chegar em 10% em 10 anos, né? Essas tabelas continuam disponíveis. O que mudou exatamente é o que você falou, é o momento em que o cliente pode fazer essa escolha. Antes ele tinha que escolher isso na contratação, via de regra ele escolher isso na contratação. Existia um mecanismo que permitia que ele fizesse essa escolha, a escolha pela regressiva, sempre quando a gente fala escolha, a gente está falando da escolha pela regressiva, porque a progressiva ela sempre foi, digamos, pela legislação a escolha padrão da tabela, né? Então o cliente podia ali fazer a sua escolha no momento da contratação ou até o trigésimo dia do mês subsequente a essa contratação, né? Via de regra era feito dessa forma, ele tinha um prazo muito pequeno, né? Qual que é o problema disso, né? E por isso que a gente enxerga a legislação com bons olhos nesse aspecto, né? Ela trouxe aí novidades importantes aqui para o cliente de fato. Por quê? Porque imagina que o cliente contratava esse seu produto e dali a muitos anos ele ia resgatar, só que ele já tinha feito uma escolha na contratação, né? Há muito tempo em relação à sua tributação. E muitas vezes o que a gente ouvia bastante era, poxa, a tributação que eu escolhi há 10, 15 anos atrás, sei lá, ela não é exatamente a tributação que está me favorecendo agora no momento do meu resgate, no momento que eu vou receber a renda, ou seja, no momento que eu estou usufruindo aqui dos recursos que eu acumulei, né? E essa talvez seja a grande novidade da legislação, desta lei em específico, porque ela permite que o cliente, depois de muito tempo com o recurso aplicado, depois de ter feito a sua acumulação dos seus recursos na previdência, no momento em que ele vai resgatar, depois de muito tempo, muitas vezes, né? A maioria das vezes, depois de muitos anos, ele possa olhar para trás, né? E aí entender ali qual que é a melhor tributação para ele. Poxa, eu apliquei durante mais de 8 anos, né? Eu já completei 10 anos aqui das minhas aplicações, ou seja, já estou em 10%, sim ou não, né? Ou é melhor eu continuar aqui na tributação progressiva, que é a mesma tributação dos meus salários, né? E ele pode fazer essa escolha agora no momento do resgate, tá? É o que prevê aqui a legislação. Então, eu entendo, sim, que é um grande avanço que o mercado de previdência está passando agora em relação a isso. Como fica o estoque? Ou seja, alguém que fez uma graduação de um plano de 10 anos, 15 anos, e ainda não fez nenhum resgate. Ele tem opção ainda por fazer escolha a partir do momento que começar, ou fizer o primeiro resgate, ou a escolha anterior já foi definitiva e não foi mudada? Não, Martim, na verdade, essa escolha, inclusive, para quem já contratou seu plano anterior à lei, né? Podemos dizer assim, o histórico, quem já tinha plano de previdência antes da lei, ele também é beneficiado por essa legislação, certo? O que eu quero dizer com isso? Então, se você contratou seu plano ali, por exemplo, ano passado, né? A lei aqui só para estabelecer, ela muda as regras a partir do dia 11 de janeiro de 2024. Então, você contratou antes disso, por exemplo, e você fez uma opção ali, eventualmente, ou não fez a sua opção, você está na regressiva ou está na progressiva, tanto faz. Se você não fez nenhum resgate, nenhuma saída no seu plano de previdência pós-lei, você ainda pode fazer essa alteração do seu plano, tá? Porque o que acontece? O que essa lei mudou também aqui em relação ao aspecto da sua escolha? Antigamente, você fazia uma opção que era a contratação, no momento da contratação ou até o mês seguinte, para depois deixar a sua escolha como definitiva no caso da tributação regressiva. Agora, o que define exatamente a sua escolha é o resgate. Então, a partir do momento em que você fez o resgate pós-lei, a escolha da sua tributação naquele momento, seja ela qual for, seja uma mudança ou seja a mesma que você já tinha, essa escolha permanece como irretratável, você não vai poder mudar mais depois. Então, voltando aqui, eu queria deixar isso claro, tá? Antes de responder a sua pergunta. Então, o que você perguntou aqui era se o histórico, né? Ou seja, as pessoas que contrataram antes da lei estão abarcadas também nessa legislação. E sim, estão. Sim, elas estão. Desde que elas não tenham feito resgate pós-lei. Quem fez resgate pós-lei, Martim, nem mesmo que tenha sido no dia seguinte, se a gente for seguir ali exatamente o que está escrito, a tinta da lei ali, essas pessoas já fizeram a sua escolha. Elas já fizeram a sua escolha, tá? Então, elas já estão ali em tese num regime, seja progressivo, seja regressivo, de forma irretratável. Porém, eu queria complementar isso, porque isso aqui é bastante importante, a própria legislação, mais recentemente agora, né? Houve uma instrução normativa da Receita Federal para deixar um pouco mais claros alguns pontos que a lei em si, lá de janeiro, não tinha deixado. E nessa instrução normativa, que agora é de agosto, ela é bem recente, ela traz aqui uma novidade, né? Que é o seguinte, mesmo que você tenha feito resgate no pós-lei, ou seja, aqui em tese, de novo, né? Pela letra da lei ali, você já teria feito a sua opção, seja progressivo ou seja regressivo, em função dessa instrução normativa, você pode refazer essa sua opção até 30 de setembro, que é justamente porque muitas pessoas, a gente aqui como um todo, né? Nossos clientes, eles não sabiam que essa lei existia, eles não sabiam que eles, ao fazer um resgate no pós-lei, eles estariam com a sua escolha de forma irretratável. Então, essa instrução normativa, ela permite que você refaça a sua escolha até 30 de setembro, né? O que também aqui é bastante importante, que as pessoas que fizeram resgate a partir do dia 11 de janeiro, reflitam se, de fato, a tributação em que ela escolheu, no momento do resgate, em que ela estava no momento do resgate, é a tributação que ela vai querer ter para a vida toda agora, nesse plano de previdência. Porque se não for, ela tem que se pronunciar, junto à seguradora, para poder fazer essa troca para outra tributação, né? Seja progressivo para regressivo, ou regressivo para progressivo. Beleza, Jeff. Obrigado aí pelo esclarecimento. Se você estava mencionando essa questão do ajuste de quem já resgatou no primeiro semestre até agora, desde que a lei mudou. Essas pessoas vão receber uma comunicação do Itaú dando esse caminho para fazer alteração, caso elas queiram fazer alteração, certo? Perfeito. A gente vai começar a enviar essas comunicações a partir da semana que vem, para todos os clientes que se encaixam nesse grupo, ou sejam, clientes que resgataram, né? Depois da legislação. Enfim, em diversas formas aqui, a comunicação será feita. E, via de regra, essas pessoas vão receber um e-mail, inclusive, em que elas podem se manifestar a respeito, né? Então, além da comunicação formal que a gente manda para os nossos clientes, elas vão poder ali acessar um link e poder fazer novamente a sua escolha, caso entenda que faça sentido. Perfeito. E aí, depois da escolha feita, ela não pode mudar de novo, né? Depois da escolha feita, nesses casos, a situação fica irretratável, ela não pode fazer uma nova escolha. E é importante fazer essa decisão aqui com bastante reflexão, de fato, porque isso vai mudar a tributação, ou vai fazer com que a tributação fique de forma irretratável para o resto da vida naquele plano de previdência. É importante mencionar também, Renata, que todo o seu histórico de contribuições, ele vai ser considerado no momento de calcular essa nova alíquota, né? O que eu quero dizer? Você pode ter comprado o seu plano de previdência, eu vou chutar aqui, sei lá, 2015, por exemplo, né? E você está na alíquota, na tributação progressiva, que foi a escolha que você fez lá em 2015. Essa lei, ela não existia ainda. Muito bem, a partir desse momento agora, quando você fizer a sua escolha, esse caso, você faça essa escolha pelo regressivo, o prazo de contagem das alíquotas, ele não conta a partir de agora. Ele vai levar em consideração o histórico das suas aplicações, ainda que na tributação antiga. Isso é bastante importante, porque muita gente aqui vai poder, de uma hora para outra, ter uma alíquota de imposto de renda muito menor, né? E vai acabar beneficiando bastante gente. É importante pontuar aqui, Renato, o seguinte, que a lei, ela já está vigente, já está funcionando, precisou aqui de uma instrução normativa da Receita Federal para deixar alguns pontos claros, mas o mercado como um todo de previdência, as seguradoras em si, elas não estão ainda preparadas para calcular essa nova alíquota do cliente, tá? Elas estão aos poucos se adaptando, no nosso caso aqui, a gente imagina que em pouco tempo, em poucas semanas, a gente já estará pronto para oferecer para o nosso cliente uma jornada no momento em que ele for fazer o resgate dele, para que ele possa fazer essa opção, mas isso não está acontecendo hoje, tá certo? Então, isso é importante a gente mencionar, tá? Não houve ainda um tempo suficiente para as nossas adaptações sistêmicas no mercado como um todo, tá? Claro, e aos poucos a pessoa vai também poder recorrer a especialistas de investimento, tirar dúvida, conversar e tudo mais, né? Isso, isso que eu ia falar, é super importante, né? Como é uma decisão para a vida do plano de previdência, eu acho que é importante, em caso de dúvida, né? Sempre entrar em contato ali com o seu gerente, com o seu especialista, para poder tomar a melhor decisão, tá? Isso é super importante. Perfeito. Jeff, obrigada por ter vindo trazer toda essa explicação, é super importante, os planos da gente para o nosso dinheiro mudam o tempo todo, né? A indústria e todas essas regras, é muito importante que elas acompanhem isso também, e dá muita, às vezes gera confusão, acho que você trouxe aqui um pouco mais de clareza para esse assunto, então, obrigada por ter vindo nesse episódio com a gente. Legal, Rê, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Gabi, Martim, a gente tem mais duas pautas, quase três, para falar nesse episódio, e eu não vou botar no mudo aqui, eu estava interagindo com você também, Martim, quando você estava conversando com o Jefferson, e aí pensei, gente, ninguém me escuta, o que está acontecendo? Estou sendo ignorada. Ai, ai. Mas vamos lá, semana passada, a gente falou sobre as discussões que surgem no simpósio econômico de Jackson Hole nos Estados Unidos, e bem, surgiram, né, repercutiram a semana toda, principalmente o que disse o presidente do FED, Jeremy Powell, de que chegou a hora de cortar os juros. Chegou mesmo, hein, Gabi? Pois é, Rê, era o que o mercado estava esperando escutar há bastante tempo, né, uma sinalização aí mais clara desse início de corte de juros. E o principal ponto do discurso do Powell, né, em Jackson Hole, foi a mudança no balanço de riscos do mandato duplo, né, então quando o Powell menciona essa mudança no balanço de riscos, ele está se referindo a uma alteração na forma como o FED avalia e prioriza dois objetivos em respostas às condições econômicas atuais. E esses dois objetivos são a estabilidade de preços, né, que é o controle da inflação, e o máximo emprego ali, o controle do desemprego. Então, se a inflação estiver muito alta, né, o FED pode priorizar políticas para controlar essa inflação, como aumentar as taxas de juros, mesmo que isso possa desacelerar o crescimento econômico e afetar o emprego. E do lado do emprego, né, se o desemprego estiver alto, o FED pode optar por taxas de juros baixas para estimular a economia e criar mais empregos, mesmo que isso possa arriscar aumentar a inflação do país. Então, essa mudança no balanço significa que o FED está ajustando essa abordagem porque as condições econômicas mudaram. E foi isso que aconteceu de fato, né. A inflação, que anteriormente estava em níveis alarmantes, era a maior preocupação, diminuiu significativamente. Enquanto o mercado de trabalho, que estava superaquecido, agora se encontra em uma condição mais equilibrada e as restrições de oferta também se normalizaram. Então, o Powell reiterou, né, que embora a tarefa ainda não esteja completa, deixou claro que tivemos um progresso significativo com a inflação aí em direção à meta de 2% e o enfraquecimento do mercado de trabalho, inclusive como novo risco aí a ser monitorado. E ele também reforçou que um enfraquecimento adicional no mercado de trabalho não é desejável. E esse tipo de ajuste é bem comum, pois as condições econômicas são dinâmicas e o FED precisa equilibrar constantemente esses dois objetivos para promover aí uma economia estável e saudável. Então, esse aumento dos riscos negativos para emprego, aliado à crescente confiança de que a inflação está convergindo para a meta indica, né, que chegou a hora de ajustar a política monetária após a manutenção de juros em nível restrito desde julho de 2023. Então, abrindo espaço aí para um provável corte de juros em setembro. Mas será que esse corte vem mesmo em setembro? Pois é. Acho que é bem provável, né, Gabi? Ele deve vir sim. Acho que tem muito mais dúvida em relação ao tamanho do corte, né? 0,25%, 0,5%, ou a quantidade de cortes que cederá no ciclo todo, né? Nós aqui acreditamos, né, que será um corte de 0,25% e ao todo três nesse ano, mais três no ano que vem, totalizando ao todo um ponto e meio de corte de juros, né? E, obviamente, a questão aqui é continuar monitorando a atividade, né? Se houver uma desaceleração mais forte da atividade, coisa que não é o cenário base, esse ritmo poderá ser poderá ser aumentado, se tornar mais forte, né? Quem sabe? Não é o cenário base. E também não é o cenário base de haver um corte um tanto menor do que isso ou menos cortes do que o esperado. É importante isso porque você citou esse mandato duplo do Banco Central americano entre inflação e desemprego, né? Nem todos os países, nem todos os bancos centrais de todos os países têm esse mandato duplo. O Banco Central brasileiro, por exemplo, não tem um mandato duplo, ele tem um mandato de metas de inflação apenas, né? E no caso americano, esse mandato duplo é extremamente importante também. Lembre-se que o Powell e o Banco Central americano foi bastante criticado por demorar demais, ter demorado demais para subir os juros, né? E certamente acho que hoje a grande preocupação é não provocar uma desaceleração econômica mais forte, né? Não provocar uma recessão, não provocar uma queda do PIB e um aumento de desemprego muito alto, né? Mas é uma história que nós vamos continuar acompanhando, né? Como a gente tem falado, né? Começam os juros, começam a ser cortados agora, provavelmente, né? Em setembro, dia 17 e 18 de setembro, são as duas reuniões, decisão sai no dia 18. Mas aí vamos continuar o tempo todo. Aumenta, o corte, reduz, mantém, para por ali, né? Qual é a taxa terminal? Tudo isso, essa discussão vai nos acompanhar por muito tempo. Perfeito. Vamos continuar falando de inflação, porque por aqui, essa semana, foi divulgado o IPCA 15, que desacelerou no mês de agosto. É uma indicação positiva para uma política que persegue a inflação dentro da meta, porém, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que esses dados ainda não forneceram conforto e que o Banco Central vai fazer tudo que for preciso para atingir a meta da inflação. Se a gente olha para o acumulado de 12 meses, ele mostra a inflação perto do teto da meta, ou seja, daquela margem que foge desse centro da meta que o Banco Central tenta perseguir. É também aí, Gabi, é um indicativo para essas conversas de possível subida de juros de novo, né? Perfeito. É algo que a gente está monitorando há bastante tempo, esse ritmo de desinflação e, como você comentou, o IPCA 15 acabou sendo uma surpresa positiva, veio em linha com a expectativa do mercado e um pouquinho abaixo do que a gente estava prevendo, que era 0,20, então o IPCA 15 subiu 0,19% e, em 12 meses, como você falou, acabou desacelerando um pouco, mas ainda não dá conforto, né? Então, só reforçando aqui um pouco, esse IPCA 15 que subiu 0,19% em agosto, ele acaba sendo uma antecipação do IPCA do mês, dado que o IPCA é uma medida apurada mensalmente, então esse indicador é calculado com base em preços coletados entre o dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês de referência, então ele acaba monitorando aí as tendências inflacionárias, ajudando a prever a inflação oficial do mês e tomar decisões econômicas com base nessas tendências. Então, como eu falei, ele foi divulgado aí na última terça, registrando alta de 0,19% no mês, mas esse resultado ficou aí abaixo da taxa de julho que foi de 0,30% em linha com as expectativas e um pouco abaixo da nossa projeção. Então, quando a gente calcula 12 meses, o indicador acumulou uma alta de 4,35% abaixo dos 4,45% observado nos últimos meses anteriores e se a gente comparar com o IPCA cheio do mês anterior, a gente estava falando de um IPCA próximo 4,5%, já no teto da nossa meta, que a nossa meta é de 3%, com o intervalo de 1,5% para cima ou para baixo. Então, apesar de ter um resultado mais positivo, se afastando um pouco do teto, ainda é um número elevado. E se a gente abre, só falando um pouquinho mais do número do que aconteceu nesse IPCA 15 de agosto, a gente vê que dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram resultados positivos em agosto e a maior variação e maior contribuição vieram de transportes impulsionados pelos combustíveis enquanto passagem aérea registraram queda nos preços. E já o grupo de alimentação e bebidas recuou pelo segundo mês consecutivo. As medidas de núcleo, que possuem maior relação com o ciclo econômico, aceleraram, com destaque para serviços subjacentes que vieram abaixo das expectativas, enquanto industriais subjacentes vieram em linha com o esperado. Então, só falando aqui um pouco da nossa visão, é de fato que a leitura mostrou essa abertura ligeiramente melhor do que a esperada, especialmente em função de alguma desaceleração mensal dos serviços subjacentes, mas ainda esperamos que o componente de serviços siga bastante pressionado, refletindo um mercado de trabalho mais apertado. Inclusive, a gente comentou aqui que o próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele falou em um dos seus comentários nessa semana que o dado veio melhor, reconheceu, mas ainda não dá conforto para o Comitê de Política Monetária. Então, como eu falei, lembrando, a meta é de 3% com variação, então a gente ainda se aproxima bastante do teto da meta. E ele também evitou falar alguma sinalização clara sobre o que o Copom fará na próxima reunião em setembro, mas esse dado de inflação ainda segue preocupando o nosso mercado. Boa, Gabi. Engraçado, né? Porque, só um comentário aqui, a gente costuma dizer que as quartas-feiras que tem Copom e Banco Central Americano são super quartas, né? Tudo leva a crer que essa aqui é uma ultra giga mega quarta, né? Porque tem coisas muito importantes aí, né? Com certeza. É verdade. Agora, Martim, antes da gente fechar o episódio, a gente falou aqui que o comportamento da inflação nos Estados Unidos é o checkmate do Jeremy Powell para indicar queda de juros. O comportamento da inflação aqui no Brasil está sendo o grande ponto de atenção do Banco Central para quem sabe voltar a subir. Qual é o tamanho dessa gravata, hein, Martim? Pois é. Essa gravata, ela é complicada, né? Na verdade, você está me referindo àquele estudo que a gente comentou sobre o tamanho e a largura das gravatas em relação ao desempenho do S&P, né? Da Bolsa Americana. Isso. É um estudo que eu li faz algum tempo. Ele era interessante porque era um estudo que tentava... Tem mais curiosidade do que rigor científico, tá? Mas ele correlacionava de alguma forma a largura das gravatas dos homens com o desempenho da Bolsa, né? E é engraçado porque ele chegava à conclusão de que quando a gravata ia se alargando eram momentos de euforia, momentos bons para a Bolsa, momentos de crescimento econômico, tinha mais tecido, tinha mais expansão, tinha alguma coisa nesse sentido e o S&P ia subindo, né? Mas quando a gravata atingia a máxima largura, isso era um sinal de que o mercado já tinha exagerado e que estava prestes de um momento de... Um movimento de correção, né? E ao contrário, né? Quando a gravata começava a afinar eram momentos mais negativos e mais dificuldade e quando ela atingia a sua dimensão mínima, a mais estreita possível, né? Era a proximidade de um movimento de elevação, né? Então esse estudo é bastante interessante tem uma explicação econômica por trás? Claramente tem uma explicação econômica, não sei se é tão convincente, traz a discussão que a Gabi conhece muito bem, que é a questão da correlação versus a causalidade, né? Aparentemente isso aí é mais uma correlação com uma explicação razoável do que uma causalidade verdadeira. E o ponto final é que, puxa vida, né? As gravatas são basicamente em extinção hoje em dia, né? O que significa isso? Como é que a gente interpreta isso dentro do estudo, hein, Renata? Ô, que medo, hein? Estamos no negativo? Exato. Não tem nada. Vai pra zero? Mercado de ações vai pra zero? Pois é, não é? Gente, obrigada. Prazer estar aqui com vocês mais essa sexta. Bom fim de semana, Gabi. Bom fim de semana, Martim. Pra você também, Renata. Bom fim de semana, Gabi. Nos vemos na semana que vem, né? Pra vocês também e aos nossos ouvintes. Até semana que vem. Até. Combinadíssimo. E pra quem nos ouviu, bom fim de semana pra vocês também. A gente espera vocês na próxima semana, na próxima sexta. E, até lá, estaremos por aqui de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho